A chegada de uma frente fria que avançou do Paraguai para o Mato Grosso do Sul trouxe fortes temporais, tempestades de poeira e muitos estragos. Uma embarcação virou no rio Paraguai durante a tempestade de areia que atingiu Corumbá, uma cidade a 400 quilômetros de Campo Grande. Dos 21 passageiros que estavam na embarcação, sete deles ainda estão desaparecidos. E aí, viado. Ai, meu Deus, vai acabar o mundo, meu Deus. Em Campo Grande, mais de 100 árvores foram derrubadas pelos fortes ventos. Faltou luz e as temperaturas baixaram rapidamente em poucos minutos. É umas 3 horas da tarde e a cidade está assim. Literalmente 3 horas da tarde. A cidade está assim, vou até aumentar um pouco o brilho. Olha como que está para lá ainda. O Brasil tem sofrido com fortes tempestades desde o início da primavera. Um fenômeno incomum e preocupante. Estranhas nuvens raras também estão sendo vistas no Brasil. Essas nuvens, conhecidas como ruas de nuvens, são longas filas de nuvens cúmulos lado a lado na direção do vento. Apenas dois dias depois, uma nuvem igual foi vista em São José dos Campos. Tudo indica que é a anomalia do Atlântico Sul que está causando grande impacto em nossa atmosfera, mudando todo o ciclo climático. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. Olha o vento chegando. Olha ali a cor que mudou. Olha lá, você viu? Parece que é azul do mar. É. É. Amém. Amém. É um cara. É um cara. É um cara aqui. É um cara lá. Olha lá. Olha lá. É um cara aqui. Firmar uma molecada louca correndo. Firmar uma molecada aí, vai vazar a corda. Firmar uma molecada louca.